Hoje a gente vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E antes de eu ler aqui essa passagem, que é pequena, tem algum motivo? Porque é você que escolheu esse tema. Tem algum motivo pra você ter escolhido esse tema? Por que ele é importante pra você? Então, a primeira é o cuidado de Jesus com a multidão. Talvez uma das coisas que mais me chama a atenção é que toda vez que Jesus te chama pra sair, ele paga a conta. Porque ele é muito responsável, ele nunca te leva pra um lugar sem criar alguns meios pra te sustentar. Então, eu vejo isso como a questão do cuidado. E também vejo a questão da paternidade, né? Porque, Nigro, quando Jesus veio à terra, ele não veio restaurar a paternidade, ele veio restaurar a filiação. Porque Deus nunca deixou de ser pai, foi nós que deixamos de ser filhos. Então, em Adão, nós éramos filhos, deixamos de ser filhos pra se tornar criatura. Em Jesus, deixamos de ser criatura pra voltarmos a ser filhos. Então, Jesus veio fazer essa conexão. E ele, como filho, tá ensinando como tratar os filhos. Então, quando Jesus leva os discípulos e a multidão para o deserto, é um nível de cuidado. Vocês estão em um lugar onde não existe condições financeiras, onde não existe provisão humana, mas vocês vão ver qual é a provisão divina. Então, eu acho assim, é um milagre onde não tem mecanismo humano, não tem uma engrenagem humana, mas é onde tem a operação e a manifestação. Acho isso fantástico. E você acha que dessa história a gente pode tirar aprendizados, de fato, que servem pra todas as áreas da vida? Claro. Seja desde melhorar a sua relação, até a conexão com Deus, até eventualmente multiplicação material, dinheiro. Você acha que dá pra usar isso pra tudo? Claro, claro. Porque é um mapa, né? A Bíblia, ela é um mar. Ela te joga pra todas as áreas da sua vida. Por exemplo, ele só tem cinco pães. Cinco pães, ele tem cinco mil homens, fora mulheres e crianças. É claro que se você fizer a matemática, muita gente vai ficar sem comer. Mas engraçado, o muito sem Deus acaba faltando e o pouco com Deus acaba sobrando. Naquele dia, dois peixes virou peixaria e cinco pães viraram padaria. Ou seja, ele conseguiu pegar aqueles pães e conseguiu multiplicar mesmo sendo pouco. É a graça de Jesus conseguir pegar o pouco e fazer muito. Por quê? Tem uma passagem de Pedro quando ele saiu pra pescar e não teve sucesso. Porque você só pode falar com propriedade aquilo que você vivenciou com profundidade. Não tem como você curar feridos profundos se você não sabe lidar nem com ferimentos rasos. Então, Pedro teve um fracasso na noite anterior, mas não sabia que ia ter o maior sucesso na manhã seguinte. Então, a noite anterior pode não ter nada a ver com a manhã seguinte, né? Às vezes a pessoa quer desistir hoje, mas não sabe o que tá esperando ele amanhã. Porque é melhor você sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. E aí, na manhã seguinte, o Pedro e Jesus entram no barco e falam pra eles, vamos lá, voltou pro mesmo lugar da frustração e tiveram uma pesca maravilhosa. Qual é a lição que eu aprendo? Que Jesus pegou o barco do Pedro vazio e devolveu cheio. Cara, que sacanagem, você falando é... parece que você tá cantando uma música. Ó, eu vou ler a história e aí a gente começa a refletir sobre ela e, cara, quero aprender muito hoje com você aqui. Tá combinado? Certo. Eu vou ler, então, Mateus 13, 21, tá? Mateus 13, 21 não, eu vou ler Mateus 14, 13, 21. Vamos lá. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deles, vocês, algo para comer. E eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, em resumo, Jesus foi para um local deserto, pessoas foram junto, não tinha comida. Uma dessas pessoas tinha cinco pães e dois peixes, deram na mão de Jesus. Jesus multiplicou, todo mundo comeu e depois os discípulos também comeram. Um ultra blaster resumo. Como que pode uma história tão simples como essa ser tão edificante, trazer tantos aprendizados? O que você tira dessa história aqui, Jackson? Primeiro é Jesus entrando no barco com os discípulos e falando, vamos para o outro lado. Quer dizer, o barco era dos discípulos, o reme era dos discípulos, a rede era dos discípulos, mas a direção era de Jesus. Nossa, cara. Porque ele não quer te dar velocidade, ele quer te dar direção. É melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, ele mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para fazer volante. Aí Deus dizia, Noé, quem constrói é você, mas quem dirige? Caramba, cara. Porque se Deus te dirigir, você não se acha, você se encontra. Se encontrar é melhor do que se achar. Quem se acha já está perdido. Então ele entra no barco e vai para o outro lado. Então, detalhe, a multidão fica lá fora. É uma outra multidão. Porque, negro, nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Transição tem a ver com aquilo que você está disposto a deixar. A multidão ficou fora. Quando chegou do outro lado, aí a Bíblia diz que uma multidão estava esperando ele. Aí ele desce do barco, aí a Bíblia diz, você leu aí. Havia muitos enfermos, Jesus curou a todos, isso é muito rico. Porque as pessoas acham que a igreja é um hospital e não é. Qual o problema do hospital? Que a pessoa só fica lá até receber alta. Recebeu alta, ele vai embora e nunca mais quer voltar. Então, não é um lugar para você frequentar, mas é um lugar para você pertencer. De fato, Jesus não é um remédio, ele é a cura. Porque havia vários doentes, vários tipos de enfermidade, ele curou a todos sem fazer exame. E ele pode curar você de qualquer coisa, depressão, ele é a cura. Passando desse ponto, o que a Bíblia diz? Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Mestre, o dia já declina, o tempo está passando e a fome do povo aumentou e eles não têm o que comer. Manda eles embora comprar comida. Essa é a área, essa. Eles tinham dinheiro. Só que se eles fossem comprar comida, eles iam perder o poder do milagre. Jesus não mexeu na economia deles. Essa é a parte que você guarda. E deixa que a que vocês têm, libera como semente e eu vou multiplicar a que vocês estão liberando. Deus só pode colocar a mão quando você tirar a sua. O poder da entrega, só entrega e confia. Quando eles pegaram os pães e entregaram na mão de Jesus, Jesus conduziu de uma maneira extraordinária, a ponto que você leu, todos comeram fora mulheres e crianças. E aqui uma coisa linda, é que quando fala mulheres e crianças, mulheres não eram contadas e nem crianças. Então o que Deus pode fazer na sua vida é tão extraordinário que até quem está excluído pode sentar na mesa para desfrutar. Todos comeram. Então Jesus pega os pães, a Bíblia diz que ele mandou todo mundo a sentar, eles estavam no deserto. Mas peraí, deserto não tem grama, eles sentaram em grama. Só existe grama onde tem ovelha e só tem ovelha onde tem grama. Jesus é o pastor, porque ele está conduzindo o povo a um deserto. Por quê? Ele já esteve lá. Lembra de um dia que você fez um... Você fez um... Você falou alguma coisa sobre o que eu tinha falado, sobre o deserto. Lembra? Eu estou tentando lembrar que agora o Espírito levou Jesus ao deserto. Certo. E Satanás levou Jesus ao monte. Nem todo deserto é o diabo que te leva. E nem todo monte é Deus que te conduz. Então Jesus estava levando os discípulos ao deserto porque ele já esteve lá. Aí foi nesse deserto, que é onde eles não tinham recursos. Nesse deserto, onde eles não tinham condições de resolver aquele problema, foi onde Jesus falou, não, deixa comigo que eu resolvo. Então a fome foi o meio deles entenderem que está na hora de Jesus entrar em ação. porque a necessidade de alguém pode ser suprida em Jesus. Entende? Então assim, é muito fantástico, porque eram só cinco pães. Eram cinco mil homens, foram mulheres e crianças. Aí ele vai e fala, todo mundo se assenta. O Evangelho de Marques diz que ele contou em grupos de 50, em grupos de 100. O que eu aprendo? Ele não faz milagre na bagunça. Caramba. Primeiro ele vai te organizar. Porque se ele não te organizar, qualquer milagre vira uma bagunça. Então tem coisa que Deus ainda não deu, porque tem coisa que ainda não organizei. Alguma área da minha vida precisa estar ajustada pra eu receber aquilo que ele quer me dar. Entende? Porque eu acho lindo que primeiro Deus prepara a vaga pra você, e depois ele prepara você pra vaga. Às vezes a vaga tá pronta, mas você ainda não se preparou. E é trágico quando você chega num lugar sem preparação, né? Porque a preparação, ela vem antes da apresentação. Quem mal se prepara, mal se apresenta. Entende? Então, quanto mais você se prepara, melhor você se apresenta. O time, quando é campeão, todo mundo fica, ó, levantou o troféu. Mas e o tempo de preparação? Porque a preparação, ela é a chave do sucesso. Ninguém chega em lugares altos desprezando lugares baixos. Então, quanto mais você se prepara, melhor você se apresenta. Cara, se você quer me dar uma pausa pra falar, não precisa não, tá? Não, você tem que falar. Mas tá de sacanagem? Vou falar o quê, cara? Eu só quero te ouvir, cara. É incrível. Cara, é muito interessante o que você falou, né? Isso, né? E o que é o isso? Tudo o que você falou, né? Mas você acabou de falar uma coisa que acho que pegou pra mim, cara. Você falou que a forma que Deus utilizou pra poder falar com eles no deserto, pra poder entrar, foi a fome. A necessidade. A necessidade. E às vezes a gente olha pra isso como se fosse o diabo, de fato, né? Pô, que cagada. Ou eu fiz alguma besteira aí, etc. Mas na verdade não. É uma forma que Deus tá utilizando pra poder entrar no seu coração, pra poder fazer um milagre pra você. E eu olho pra minha vida e, cara, eu tô passando por uma coisa agora, específica, que eu tô pensando agora, que talvez seja, de fato, essa... Algo que não me parece bom, mas no final das contas é a forma de Deus entrar mais no meu coração. De Deus chegar aqui, cara. Pô, muito mais do que você falou. Acredito, acredito. Um recado antes da gente começar é que no dia 15 de julho agora, vai começar um processo de descoberta sobre toda a ciência bíblica, né? Ou seja, Rodrigo Silva, ele preparou uma série de aulas que são gratuitas pra você se aprofundar mais na Bíblia, né? Você vai se aprofundar em vários conceitos, na história bíblica. Você vai ter vários aprendizados, é acessar conteúdos que são muito profundos. De uma forma linear, pra que você possa aprender e se transformar. Tem um link aqui na descrição pra você acessar essas aulas que começam agora no dia 15 de julho com meu grande amigo Rodrigo Silva. Então, clica aqui no link, nome e e-mail pra você assistir.